e fala galera do youtube beleza só é games na área com mais um vídeo para vocês de farquire primal estamos aqui numa caverninha como entrava ver como é que é cai por um buraco caverna raízes lacrimosas fuja da caverna tá atendi um rato branco ali é isso mesmo tome na cabeçola Tem um pardo Coitadinho Tá, vamos acender a flecha Isso Cedo do norte, eu acho que eu tô cheio Cedo do norte, é, tô cheio, beleza Opa, isso aqui é uma pedra preta? Pedra preta do norte Essa não tem todas ainda Opa, tem um cara lá que eu vi, hein Tá, deixa eu abrir aquela passagem ali Ou será que eu mato o cara primeiro Tá, deixa eu abrir Droga, fodeu Vem cá, vem Tome Filho da mãe Que merda Caraca, que isso Deixa eu pegar meu Takap Que eu acho que vai ser melhor, né Ai Tô tomando uma tunda, velho Como assim, mano? Morre, desgraça Caraca, que vergonha Gastei um monte de carne Putz Tá, tem uma passagem aqui Mas eu tenho que ver o que tem lá em cima Primeiro, né Hum, aqui embaixo tem coisa também, ó Vamos lá Vamos com calma Com tranquilidade Já matem os caras aqui O bagulho não para de pegar fogo O bagulho não para de pegar fogo A saída é pra lá Folha amarela Folha amarela Isso aqui é o que? Ué Caminho mais para baixo ainda O que será que é isso? Argila Que é interessante Tem uma colmeia aqui Também interessante Que é isso? Vamos lá. Nossa, invadir você, porque eu não tinha nem visto que estava aqui. Eita! Tem um cara morto aqui. Tá, pra cá vai dar onde, será? Ah, mas dá pra esses caras aqui que eu matei? Ah, claro, a saída é pra lá, ó. Eu espero. Vamos seguir por aqui. Ué, os caras já morreram tudo, será? Ah, é da preta do norte, interessante. Aqui embaixo tem o quê? Tá. Beleza, até agora tá ok, né? Olha, tá ficando bom nesse negócio. Vamos, tio, procura aí. Isso tá cheio, é? Caraca. Tá. Onde que a gente vai sair? Ixi! Tem inimigo a rodo aqui, pelo visto, né? Tá, como é que a gente vai fazer pra matar esses caras? Tem gente demais aqui. Tem um cara ali, ó. Ih, velho. Caraca. Isso aqui vai ser tenso, galera. Esse cara não adianta acertar na cabeça, que eu tô usando uma máscara, esse desgraça, ó. Ixi, chamou todo mundo, chamou toda a gang. Ixi. 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 eu não posso entrar vai droga fudeu sabe aqui vem sabe aqui e aí oi vai não E aí E aí toma eu gastei algumas flechas mas consegui matar os cara tudo pelo jeito né Quer dizer, eu acho, espero. Tá. Agora vamos pegar tudo que tem, né? Olha ali que tem dentro da água. Um caco de um cocodilo, cocodilo, olha só. Várias pedrinhas dentro da água. Será que eu consigo matar ele com uma flechada? Beleza, matei com flecha, tá legal. É isso aí. Vai pegar o sitio aqui dentro. Tá, botou os itens em para pegar Argila do Norte, ok Vamos vir atrás dos caras que eu matei aqui em cima Ah, tem um javali que o cara matou Tá, isso aqui provavelmente é a saída, né Ah, sai de lá, ô burro Tá, se a saída é lá Então o que a gente tem para cá, vamos dar uma investigada em tudo, né Episódio da caverna, mas esse episódio eu estou dentro da caverna Caraca Eita, o cara montou na pedra ali Peraí, o que aconteceu aqui, bugou? Ih, velho, o jogo bugou Bom, galera, o que parece é o jogo que tinha dado uma bugada antes, tá? E agora, então, eu consegui, tive que fazer os bagulho de novo Mas eu vou conseguir sair desse lugar, né É, fazer o que, né, galera, acontece Pegar os bagulho aqui de novo Infelizmente o jogo deu uma bugadinha Ah, não dá nada não Ó, os caras aqui provavelmente Vou investigar Ah, isso aqui é rapidinho, é só isso aqui que falta agora Embaixo de olhei tudo É só ir para lá, será? Já acabou? Ah, tem um bagulho ali em cima Será que conseguiu chegar ali? O que tem aqui em cima, será? Ah, temos umas madeiras, umas pedras Essa tá cheia Peraí do norte Tá Beleza, agora é só pular para lá mesmo E aí já era Tá Consegui Aí, vou conseguir sair ou não? Mano, tem mais cara para enfrentar, velho Como assim? Achei que tinha terminado Olha quanta gente, velho Que que é isso? Eita A bagulha ficou louco, ó Eu vou ter que vir aqui, né? Vocês vão ter que vir Vou tomar flechada aos monte Vocês vão ter que vir Vem Aparece aqui Aparece Tiro da mãe Toma 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 É É, tá mais ou menos, né? Out Nossa Caraca Toma Vagabundo Ah, agora sim Matei todo mundo Poxa Tem mais um cara ali Ah, é os peixinhos, ó Eita Tem outro Tem outro Corrodilho ali, ó Essa animação aí Que acaba comigo, né? Essa animação Vai me matar afogado Desgraça Para de fazer animação Ah, temos um corpo aqui Ah, temos um corpo aqui Aqui, não vi Onde é que foi que eu vi uma colmeia Ah, aqui, ó Sabia que eu tinha visto a colmeia, velho Nossa, que lugarzinho de morado Caraca Achei que ia ser mais rápido esse lugar, mano Tá, vamos vir por aqui por cima Olha o que que tinha ali Olha a vermelha Eu nem preciso pegar Mas eu tô pegando, né? Aqui dá pra balançar pra lá, ó O que é isso aqui? Ah, tem mais uma pedrinha aqui Tá, a pedra do norte E aqui tem um cara que eu matei, né? Tá, olha aqui a saída Pra lá E aquele buraco ali é o que? Ah, provavelmente vai ter que subir lá em cima Eu acho Deixa eu ver Vamos tentar O episódio vai demorar bem mais do que deveria, né? Caraca Ah, não dá nada, não Olha só Sabia que ia sair aqui Olha aqui O corpo do cara que eu já olhei É, a saída pra lá, né? Ah, tem um outro corpo bacana Não vou conseguir olhar O que tá dentro da água Eu esqueci, né? Esqueci pra variar Agora acabou, né? Olha a saída, né? Boa, garoto Até que enfim Caraca Caverninha Cavulosa, hein? Poxa Consegui sair? Vamos ver o que eu vou sair Sobrevivendo ao frio Sobrevivendo ao frio Os irmãos do Norte são frios e inóspitos Com sua vestimenta atual Você não sobreviverá por muito tempo Antes de congelar até a morte Para sobreviver acenda a fogueiras Para se aquecer E procure materiais para confeccionar vestimentas melhores No meio da confecção É, é um lugar que eu não deveria, na verdade Ó, é um lugar gelado Mas deveria estar aqui Vamos fazer um teletransporte Rápido Para cá Não, peraí Deixa eu marcar aqui A missão da coletora Vamos até lá Vamos tentar escapar do frio Para ver como é que é É só a gente descer Ó Tá beleza Consegui escapar, eu acho Tá, a próxima missão é ali Mas galera Vou ter que terminar o vídeo aqui Que já passou o tempo Há muito tempo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeus Falou E caminhou